E aí pessoal do Solosfera, tudo bem com vocês? Titi na área, dessa vez para estar criando um dominos e tentando mostrar meu processo de pensamento, meu processo de escolhas e explicando tudo isso. Provavelmente vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, um pouquinho menos organizado, um pouquinho menos ensaiado, não que os demais eu ensaie, mas eu tento manter uma linha de pensamento, esse aqui sinceramente pensei, vou ligar e gravar e vamos ver o que que rola, que é realmente como eu criaria, tá? Eu pensei entre ser do Dragon Ball ou dos Cavaleiros do Zodíaco, tá bom? Eu acho que eu vou criar do Dragon Ball, tá bom? Então tem aqui um modelo, tá? Tem como achar esse modelinho aqui, pode ver que ele é todo, você pode tirar tudo que tem nele e na realidade você nem precisa, ponto um, você não precisa manter essa estrutura, tá? Isso aqui é uma estrutura básica, é legal manter ela porque ela fica só com duas páginas, tudo já facilmente reconhecível para quem gosta do sistema, mas não é necessário, você pode reorganizar tudo isso aqui, inclusive tem gente fazendo as tabelas com D12, D20, 2D10 e tudo mais, então não é necessário. Essas regras também tem gente botando em outras folhas, fazendo um dominos mais parrudo. Eu vou tentar criar um dominos que eu, como eu chamo, entre aspas, puro, tá? Eu não quero mudar nada dele, eu só quero preencher as tabelas. Então esse é o primeiro ponto, tá? O dominos ele é baseado em duas partes, as regras, tá? Que é basicamente a regra do desafio e o desafio em vantagem e as tabelas, essas duas partes fazem o dominos ser o dominos, tá? Então uma coisa bacana é que você pode não usar as regras e usar as tabelas ou vice-versa, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Então a gente tem escrito por, vou botar aqui, Jefferson Titi Fernandes, é legal manter isso aqui, tá? Sempre, esse jogo foi feito utilizando o dominos, o sistema de RPG sem mestre, você encontra todas as regras do dominos no verso dessa folha. É legal manter isso aqui, essa obra foi criada pelo coletivo, a iniciativa dominos e está licenciada com uma licença Creative Commons 4 internacional. Isso é bacana deixar, eu gosto de deixar o logo, tá? Mas não é obrigatório, tendo isso aqui, acho que é bem bacana, isso aqui, acho que é legal. Nome de cenário, Dominos Ball Z, sei lá, Dragon Ball, Dragon Dominos, sei lá, vou botar Dominos Ball Z, tá? Então vamos preencher aqui, vamos ver se dá, ah, tem aqui, ó, ambientação, deixa eu parar pra pensar, Saiyajins, Terrac, não, Humanos, Namekusei Jins, Universo é grande, e você está tentando ficar mais forte. Ah, ficou tosco demais isso aqui, né? Mais forte. Será que as esferas do dragão te concederão este desejo? Tá, beleza. Então aqui é a tabela de trama, tá? Sinceramente, eu gosto dela, mas eu nem sempre preencho toda, tá? Mas vamos lá, algo aconteceu, o que será que pode ter acontecido no mundo do Dragon Ball, tá? Um poderoso exército ataca, em referência ao Red Ribbon, tá? Um alienígena chega à Terra. Androides despertam, um demônio ancestral é libertado, um exército alienígena chega à Terra, androides despertam, as esferas são reunidas, e o que mais? Deixa eu pensar no GT, o que aconteceu? Um poderoso exército, um alienígena, androides, um demônio ancestral é libertado, as esferas são reunidas, deixa esse por último aqui, você precisa, deixa eu pensar, eu gosto sempre, eu quase sempre uso os mesmos, né? Resgatar, você precisa resgatar, fazer um resgate, você precisa fazer um resgate, fazer um resgate, opa, fazer um resgate, deixa eu ver se aqui eu boto um 125, talvez fique melhor, isso, fazer um resgate, você precisa proteger, você precisa derrotar, você precisa fugir, se esconder, ah, vou botar resgatar mesmo, ah, para escrever a frase inteira, mas acho que fica implícito, né? Resgatar, proteger, derrotar, encontrar, você precisa, vamos desvendar, vamos revelar, reunir, você precisa reunir, bom, então, resgatar alguém, você precisa proteger, o local, você precisa derrotar, o oponente, você precisa encontrar algo, você precisa reunir, as esferas, e o último, vou deixar em branco, se não, muitos se ferirão, muitos morrerão, uma grande destruição, uma grande destruição, um governo, tirano, um governo tirano, um governo tirano, se espalha, espalhará, deixei essa última, que eu não consegui pensar em nada, cara, putz, depois eu penso, não tem problema, por isso que eu não me importo de não ser seis, porque, eu imagino assim, pensamento meu, se é para preencher um aleatório, só por preencher, eu prefiro fazer menos, tá? Então o legal, o legal seria agora eu ficar vendo, se esse um, do algo aconteceu, bate com os outros, do você precisa e do você não, tá? Por exemplo, um poderoso exército ataca, você precisa proteger um local, se não, ocorrerá uma grande destruição, beleza, para mim fecha, tá? Um alienígena chega à terra, você precisa encontrar algo, se não, muitos morrerão, se não, um grande mal se espalhará, tá? Então se fecha todos os três, fica legal. Eu já fiz dominos em que eu fiz só as linhas inteiras, tá? Seria assim, um poderoso exército ataca, você precisa resgatar alguém, se não, muitos se ferirão. Eu fiz a linha inteira, porque eu não tive ideia e não fechava tudo. Também não tem problema, tá? A graça do dominos é isso, cara, quando você, eu estou mexendo, então ele é meu, nesse momento, esse dominos é meu, então eu faço o que eu quiser com ele, né? Arquétipos, arquétipos são os tipos de personagem, seriam as classes, então é isso que vai definir, aqui, vai definir isso aqui, o desafio em vantagem ou não. Se houver algo nessa situação que lhe dê vantagem no desafio, role dois dados e escolha o maior. Então normalmente o arquétipo, ele vai nortear, normalmente o arquétipo vai nortear o que você tem de vantagem ou não. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar algumas, cara, inventor, guerreiro humano, Nameko Zeidin, da raça do dragão, Nameko Zeidin, da raça guerreira, esse é um Sayajin, opa, Sayajin, ou se é um androide, androide, Sayajin, Nameko Zeidin, pode ser, né? Um androide, Ah, aqui, ó, algo aconteceu, alguém, afeta a linha do tempo, você precisa, encontrar, encontrar alguém, se não, mudanças, 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 mudanças importantes ocorrerão. Ah, aqui ficou duas linhas, putz, deixa assim, inventor, tipo a Buma, né? Seria uma Buma, guerreiro, humano, Nameko Zeidin, da raça do dragão, Nameko Zeidin, da raça guerreira, um Sayajin, um androide. O que que ocorre? Não, é o correrão, é o futuro. Poderia trocar um dos Nameko Zeidins, aqui, pra um, um aspirante a Kayô, né? Ah, isso vai ficar bacana, hein? Aspirante, a Deus da Terra, assim fica mais legal. Beleza. Inventor, guerreiro humano, blá 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 blá. Lugares, capital do oeste, deixa eu ver, deixa eu ver, ilha do Kami, deixa eu ver, monte Paus, deixa eu ver, torre de Karim, templo do Kami-sama, capital do oeste, ilha do Kami, Nameko Zeidin, bacana, personagens, deixa eu pensar, deixa eu pensar, personagens, terráqueo, comum, terráqueo comum, artista marcial Shaolin, tipo o do Kuririn, né? Pior, né? Podia colocar aqui, inventor, guerreiro, Shaolin, artista marcial Shaolin, que é mais um soldado, não, não, tô com uns caras, cara, não, não, peraí, Mestre Kami, Mestre Tsuru, O Rei do Mundo, Aquele Cachorro, personagens malvados, não, não é do mal, né? Vovó Uranai, Senhor Kaiô, ah, podia ter uns personagens malvados aqui, acho que eu rateei nisso, Android da Red Ribbon, deixa eu tirar o Mestre, deixa eu tirar, não, deixa eu tirar o Mestre Tsuru, acho que dá uma pra colocar, um, Babidi, Babidi, Android da Red Ribbon, acho que tá bom, acho que tá bom, isso é legal ter três, três, mas tá bom assim, eventos, 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 alguém quer te ajudar, alguém se opõe a você, alguém se opõe a você, alguém quer te ajudar, a situação piora, um novo perigo surge, um novo perigo surge, você encontra algo útil, e uma mensagem do além, assunto esferas do dragão, assunto esferas do dragão, planetas que, deuses maligno e destruição, a ação, proteger, esconder, arrumar, guardar, levar, proteger, esconder, arrumar, guardar, levar, opor, procurar, 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 então, beleza, eu fiquei mais fazendo do que comentando, né, então, lugares, é bacana ter lugares bem distintos, tá, porque isso vai rodar o lugar, ou que você tá, ou que é um objetivo teu, ou que é um lugar que você quer ir, né, personagens também, são personagens que você vai encontrar, e eventos são coisas que vão acontecer contigo, então, eu gosto de coisas que podem levar a trama bem adiante, tá, você pode colocar coisa simples, tipo, alguém pede ajuda, você encontra alguém, você encontra um item, pode ser coisas mais de boinha, eu prefiro coisas mais, pra dar uma movimentada na história, tá, assuntos, são literalmente assuntos, certo, temas que, que você pode colocar ali, tá, e ação, é quando você não sabe o que você precisa fazer, né, pô, não sei qual é o objetivo dessa cena, rola uma ação aqui, que já pode te dar uma ideia, tá, coisa, itens, literalmente itens, radar do dragão, aqui pode repetir, tá, acho que pode ser esferas do dragão também, aqui, em vez de esferas do dragão, pode ser desejo, desejo, coisas, cápsula, oi poi, coisa, ah, assuntos, podia ser corporação cápsula também, planeta, em vez de planetas, pode ser, corporação cápsula, corporação cápsula, coisas, coisa, é, coisa, uma coisa, um item, espada Z, talvez, bastão mágico, ah, semente, semente dos deuses, quase esqueci, semente dos deuses, e, ah, item, cara, um item, que item que poderia ter, ser importante, uma, não é um item, mas é um, aquela, aquela, sala de treinamento, é sala de gravidade, colocar quarto de gravidade, tipo do Vedita lá, né, não sei o nome, qualidade, a qualidade de uma coisa, de um objeto, ou de alguém, né, então, vou colocar, maligno, quebrado, poderoso, sagrado, perdido e, 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 perdido e roubado, roubado, nunca usei roubado, ok, então, aqui, eu terminei, terminei o dominos, cara, é isso aí, literalmente, é isso aqui, tá, então, claro, seria, ó, mas aqui, já, aqui fica a diquinha, mas o melhor é terminar de organizar, então, aqui eu tenho as regras X, que é o quê? São regras que eu quero colocar no meu cenário, no meu sistema aqui, né, que vão para além, tá, do que, aqui já configurou de novo, que vão para além do que está nas regras básicas, então, a montagem da história, né, se dá por eu rolar 3D6 na trama, um para cada coluna, tá, rolar um arquétipo, ou escolher um arquétipo, aí, beleza, eu já tenho o que eu tenho que fazer, se eu não souber para onde ir, o que fazer, quem encontrar, eu rolo em lugar, personagem e evento, tá, e se eu precisar de ideias, eu vou rolando aqui, em assunto, ação, coisa, qualidade, agora, vamos dizer assim, que você me diga, ah, Tite, mas, eu gostaria de uma regra, para, poder, do personagem, tá, como eu quero fazer um dominos puro, eu terminei ele, tá, eu vou colocar aqui, dominos, bolze, aí, aqui eu colocaria imagem, aqui eu colocaria o meu nome, tá, Jefferson, Tite, Fernandes, e aqui eu colocaria uma imagem, tá, aí você procura uma imagem, acho que fica mais legal, uma imagem preta e branca, ou só um símbolo, simples, acho que fecha com a proposta, muito, sabe, então aqui, aqui eu posso, simplesmente apagar tudo, e pronto, eu fiz o meu dominos, ah, Tite, mas eu quero regras, beleza, então você pode colocar, regras para, eu daria um exemplo, regras para ponto de vida, regra para treinamento, regra para desejo das esferas do dragão, como eu encontro as esferas do dragão, ah, mas se o personagem é mais forte, como funciona para derrotar ele, aí você pode fazer as regras X, tá, nesse caso, eu escolhi fazer o mais simples possível, tá, e, então, escolhi uma imagem, cara, Dragon Ball Z, PNG, PNG logo, BB, se bem que não precisa ser preto e branco, não precisa ser sem fundo, se bem que pode ter fundo, porque ali é tudo branco, não tem problema, esse aqui está massa para caramba, hein, vamos ver se vai rolar aqui, às vezes não dá bem certo aqui, mas, opa, deu certo, nessa parte é sempre mais complicada, de ficar, de ficar configurando essas partes aqui, acho bem, aí, deu certo, vou botar bem para baixo aqui, aqui também pode ficar mais para baixo, né, beleza, bom, aqui eu posso tirar o título, vou puxar esse aqui mais para o meio da página, beleza, tá, tá feito, né, ficou tosco, mas, é, a ideia não é fazer o melhor dominos possível, é, criar um para vocês na hora, literalmente, essa é a minha maneira de fazer o dominos, claro, aqui eu fiz brincando, se eu fosse fazer um do Dragon Ball, eu colocaria algumas regras X, então eu posso, no outro, no outro vídeo, comentar sobre regras X que eu faria, se eu não me engano, eu tenho um repositório de regras X, em algum site, eu não vou lembrar agora de cabeça, vou tentar achar e colocar no, colocar como um, como um complemento, como uma descrição desse vídeo, tá, porque tem várias ideias, então, regras para pontos de vida, regra para energia, regra para combate, né, uma regra bem simples é, tipo, ah, se colocar três pontos de vida, porque, seguinte, o desafio, tecnicamente, você pode tratar ele de várias maneiras, uma maneira básica de tratar o desafio, é como se ele fosse o combate inteiro, então, se você considerar isso, que você rola um desafio, é o combate inteiro, você pode morrer com uma rolagem, né, então, tem pessoas que gostam de colocar pontos de vida no, 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 no dominos, então, há três, tem que perder três desafios, há, mas se for o inimigo mais poderoso, tem que perder, ele tem que perder cinco, você tem que perder três, e assim por diante, tá, mas aí ficam regras opcionais, tá, até porque, vou fazer um vídeo comentando só sobre o desafio do dominos, como você pode encarar ele de maneiras diferentes, certo, gente, então, é isso, tá, a princípio é isso, um abraço e falou, aliás, aliás, PS, PS, relembrando, você pode usar só essa parte de baixo, ou só a parte de cima, não tem problema nenhum, o dominos são as duas metades, Tite, mas eu não gostei do teu sistema dominos na parte de combate, eu quero usar o meu próprio sistema, posso usar apenas as tabelas do teu dominos, cara, com certeza, eu te incentivo a fazer essas tabelas, porque aqui, ó, eu acabei de criar tabelas geradoras de Dragon Ball Z, que podem te ajudar em muitas situações, cara, e na verdade, facilmente, dá pra dobrar elas facilmente aqui, né, os lugares, personagens, eventos, eu acho assim, ó, evento, e o banco de ideias tá bacana, e o algo aconteceu tá bacana, tá, mas o arquétipo dá pra dobrar tranquilamente, esses arquétipos e os lugares, dá pra dobrar muito de boa, certo, então, cara, dá pra usar só isso aqui, e usar o teu 3D e T, usar o teu Diamond, usar o teu, qualquer sistema, o teu C4, usar o teu Mythanex, aqui, pra emular, né, usar o teu Solo 10, Marvel Solo 10, e usar só essa tabela, porque pode ver, ele não tem dado nenhum, são só situações, certo, você pode pegar esse meio dominos aqui, e jogar Dragon Ball, você pode pegar isso aqui, e criar as tuas próprias tabelas, mais baseadas no que você quer, porque aqui, pode ver, aqui eu peguei coisas de todas as sagas, mas eu poderia pegar assim, ó, um poderoso exército do Atacas, e ser uma referência ao Red Ribbon do Dragon Ball clássico, lá de quando o Goku era criança, então eu poderia pegar só essa linha aqui, e usar arquétipos, usar arquétipos do primeiro Dragon Ball, e lugares só do primeiro Dragon Ball, personagens só do primeiro Dragon Ball, e tudo só do primeiro, para ser um dominos específico, seria dominos Red Ribbon, dominos contra Red Ribbon, tá ligado, e seria bem legal também, eu até acho bem bacana, quando o teu cenário, ele é mais focado, porque daí, cara, né, é muito mais fácil de você rodar ele, mas é isso gente, um abraço, e falou!